Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom família, vamos começar esse vídeo aqui mostrando um presente que eu ganhei da minha namorada, família. Ganhei essa caixa aqui ó, cheio de coisas que eu vou mostrar pra vocês. Ela abriu uma loja, família. Vou deixar o link na descrição aqui se vocês quiserem comprar um produto do canal dela, família. Olha só, tem um chave da hora, ó. Se liga. Com a logo aqui, ó. E aí tem um espelhinho, ó. Tem também um abridorzinho aqui, ó. Nervoso, né? Gostei desse aqui, família. Dá pra andar com isso aqui. Pendurado na chave do carro, ó. Ganhei também aqui, família, ó. Camiseta, né mano? Camisetinha preta, da cor que eu gosto. Já vou colocar aqui. Vou mostrar meus músculos pra vocês. Meus músculos de franguinho. Olha aí, família. Bolada a camisetona, ó. Dá um chique na logo, ó. Foi insano. Olha aí. Muito boa, família, ó. Foi insano, família. Camisetinha. Vou mostrar mais aqui pra vocês, ó. Uma xícara, ó. Que coisa linda, mano. Pra vocês tomarem aquela cafeína de manhã cedo. Um copinho também, ó. Pra vocês tomarem aquele deguzinho, ó. Aquele reprisinho. Uma garrafinha térmica pra vocês tomarem uma aguinha bem gelada, pra vocês irem pra escola. Tampinha aqui, família. Aqui tem a caixinha da garrafinha. Insano, mano. É esses aí os produtos que eu ganhei, família. Então, muito obrigado, família. Vou deixar aqui o link da loja. No primeiro link da descrição. Todo mundo, família, que comprar um produto da loja dela, eu vou mandar um salve aqui no vídeo. Fechou? Então, vai no primeiro link da descrição e adquire a camiseta, o copo, a xícara, o chaveirinho. Qualquer um dos produtos, eu vou estar mandando um salve pra vocês aqui. Fechou, minha família? Agora, olha só, mano. Que gato folgado, né, cara? Cê tá doido. Mas é o dia todo dormindo em cima dos carros. Por que, cara, que você escolhe dormir em cima dos carros? Fala pra mim. É, cara. Mas desse jeito não vai dar certo, né, cara? Ô, me diz uma coisa. O que que tá acontecendo com esse teu pelo aí, cara? Tá todo fudido, ó. Meu Deus. Tá perdendo pelo, cara, porque fica na revoada, né? É, cara, mas tá louco, hein, mano? Ó, ó, ó. Meu, que folgação, hein, cara? Olha que folgação. Ó, ó, as unhas, ó, as unhas. Ó, as unhas. Ó, as unhas, cara, no carro. Bom, minha família, já vou falar pra vocês os projetos que vão vir aí. Mas antes disso, né, cara? Hoje a gente tá se organizando, na real, família, pra gente poder fazer uma viagem. A gente vai pro Paraná, né? E aí a gente vai começar, família, o bunker, que eu sei que eu já tinha falado pra vocês há uns dias atrás aí. Passar aqui no Pocassombra rapidão, já troco ideia com vocês, ó. Pocassombra tá ali, ó. Tá até pronto, ó. E aí, Pocassombra, vamos cortar o cabelo? Bora! Vamos, então? E aí, tudo bom? Bem. Nós vamos ali cortar o cabelo. Família, o que a gente tá planejando? Vamos fazer um bunker lá no Paraná, lá no sítio da casa da minha mãe. Só que assim, família, é complicado, mano, porque esse bunker que eu vou fazer é investimento alto, família. A gente vai fazer, tipo, um bagulho louco. Com elevador e coisarada, então vai dinheiro. E em pouco tempo. Vai fazer no máximo em uma semana, tá, família? Então eu tô vendo preço de máquina pra ir lá escavar o buraco, preços ali do elevador que a gente vai usar, concreto, laje, tudo, família. Tudo pra gente poder finalizar, tipo, em uma semana. Não sei se a gente vai conseguir finalizar em uma semana, mas o plano é nós trabalhar, tipo, duro. Então hoje, tô organizando os melhores moleques aqui pra levar, os que trabalham mesmo, né, cara? Pra gente poder tá fazendo esse bagulho aí. Então hoje, já vou me despedir aqui dos moleques, né, mano? Porque já vão ficar... Oi? Hoje vai ter rio? Hoje vai ter um pouco de tudo. Possa, valeta. Abre aí, vamos lá cortar o cabelo rapidão, que o teu cabelo tá... Deve ser pra aí, ó. E aí, pai? De boa? Sobe. Tá na régua aí? Tá na régua? Ah, então fechou. Vai cortar hoje. Vai cortar hoje? Ah, então tu não tá na régua. Ó, o Poga Sombra já vem equipado, né, cara? Com um monte de roupa e coisa anada. Sabe que é lodo hoje na certa. E aí, de boa, rapaziada? Então fechou. Vou lá. Esse aqui é o meu irmão. Tem irmão e aí, mano? De boa? Você é irmão do Poga Sombra? Ô, demorou, mano. Tem o sombrinho dele. Tem o sombrinho dele. Tem o marabeca também, né? Eu sou o tio dele. Mas vamos lá, apresadar. Tamo junto. É meu tio. É, teu tio? É, tá tiozão, velho. Agarre, Poga Sombra. Bota o cinto de segurança aí, cara. Vou botar o cinto. Meu, o tiozinho ali na rua ficou em choque agora. Vou chamar os homens. Vamos vazar, vamos vazar. Pega o cinto aí, você... Poga rola. Vamos lá cortar o cabelo, família. Já vou aqui, ó. Me despedindo Poga Sombra. Por quê? Que eu vou viajar. Pra onde? Vamos para o Paraná. Foi junto. Você não, nega. Você tem aula? Aula é na área. Se não tivesse aula, eu te levava. É. Não vai trabalhar? Se for viajar... Ah, não liga. Não liga. Se for viajar, nem dá falta. Não dá nada. Ah, com certeza. Se for viajar. É, claro. Aqui você não pega não, Poga Sombra. Pega sim. Aqui você não enrola não, rapaz. Enrola. É o seguinte, Poga Sombra. Vamos para trabalhar. Vamos trabalhar. Serviço braçal, você não aguenta? Você não aguenta nem com uma inchada, homem? Inchada eu agora... Já que você é bom de serviço, mas é trabalhar, tipo, uma semana sem parar. É coisa pra homem mesmo. Eu trabalho? Você não trabalha nada. Trabalho. Você chora 24 horas, rapaz. É, nada. Vou ali cortar o cabelo então, família. Vamos ver se eu acho mais um. Eu já tentei achar o Poga Sombra, o Poga Sombra não, o Boca de Traíra, o Índio. Só que eles estão na aula ainda, né? Não, já saíram. Será? Ah, então já estão pra rua esfolando a rabeta. Já. Ah, então eu vou deixar eles sem cortar cabelo. Vamos embora. Eu, família, sou motivado. Não, eu me motivo... Como é que é? Até bolei a frase, mas esqueci. Mas foi assim que agora me deu vontade de fazer esse bunker. Por quê, família? Porque eu sou movido a motivação, né, cara? Eu lembro que na época eu comecei a escavar a caverna, né, mano? Foi uma ideia nossa. E eu, do Tiago, do Jack, que tava junto. Você acha que... Não. Esse Tectoy tava. Oi, já aproveitei e levou um pouco. Calma, calma, que agora eu tô refletindo aqui, minhas antigas. E a gente botou pra derreter, família, a caverna. Escavamos, escavamos, escavamos. Se fudermos pra caramba, ficou um babuio muito irado no final. Claro, né, família? Que a gente não usou estrutura, nada. Foi tudo na loucura, se arriscando. Impossível desmoronamento, né, mano? E agora me deu essa vontade de fazer esse bunker, porque tem um amigo meu, o Ninja Flow, você sabe que eu já gravei vários vídeos com ele de trem, fizemos altas aventuras já. E ele começou há pouco tempo a escavar um bunker, cavou pra caralho, cavou... Mesmo a contínua, né, escavou a caverna em poucos dias. E depois ele desmanchou tudo, mandou uma máquina ir lá, arregaçou tudo o buraco e vai construir um babuio da hora. Porque ele começou meio que na brincadeira, vamos dizer assim, né, família? Para fazer conteúdo, só que o bagulho se tornou uma parada... Acredito eu, né, não sei, pode ser que esteja errado. Se tornou uma parada diferente, a galera curtiu a ideia dele fazer um bunker subterrâneo e... Pouco irado, né, família? Tem um bunker, nem todo mundo tem um bunker. Então eu falei, cara, eu não posso ficar de fora dessa parada. Eu também tenho que ter um bunker. Se eu tenho uma casinha da árvore com um elevador, uma casinha que tem uma ponte mortal que vai levar pra outra casinha... Cara, por que que eu não tenho um bunker então, né? Por isso que essa parada tem que fazer dar certo. Fala, véi. Vai, fala. Ó, já que nós já vamos, cortou o cabelo, vamos comer um açaizinho. Cara, você não tá ligado. Eu tô em outro assunto aqui, tá ligado? Ah, mas deixa. Você não pode me cortar. Cara, dá com a tua sobrinha lá. Papam merda, seu papam merda. Mas aí eu vou comer um açaí. Você não vai poder, você tem aula aí, você não vai nem segurar o copo de uma enxada. Ei, relaxa. Vou mostrar pra vocês, vai ter... Deixa eu contar na minha mente aqui. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cabeças. Oito. Sete contratadas, família, pra fazer acontecer esse bunker daí. Então vai ter... Amanhã vem pra lá que a gente vai começar as escavações. Depois da manhã vai ter uma máquina. Nossa, se não tiver a máquina, fodeu, família. Que daí vai ser foda, não entregar em uma semana. Aí vai ser foda, família. Ó, lê aí pra nós. Então é isso aí. Daqui a pouco, final do rolê e final do dia, vou mostrar os sete participantes pra vocês. Que vai escavar esse buraco aí. E quem sabe vai abrir mais uma vaga aí, não sei. Vamos ver. Que é mão de obra, a gente vai precisar. Vai precisar de muita coisa, família. Então, quero filmar tudo esse rolê pra vocês aí. Acompanha. E já marquei com o Ninja Flow também. Da gente ir lá no sítio onde ele tá trabalhando lá. Só que eu não fui ainda, família. Porque quebrou o meu chevette. Então, família, assim que eu voltar do meu projeto, assim que eu voltar do bunker lá do Paraná, eu vou ir pro sítio dele lá. Já falei com ele. A gente vai... Vou levar um carro velho pra derreter e vai... Mano, acho que vai ter um projeto muito da hora aí que a gente vai fazer. Tipo um evento, tá ligado? Não sei se vai sair do papel. Acredito que saia, né, mano? Mas se não sair, a gente vai fazer acontecer. Vamos dar uma incentivada aí pra... Fazer. O Ninja que vai organizar aí, fazer acontecer esse negócio aí pra... Vou dar um spoiler aqui pra mim. A gente tá pensando em fazer um evento. Não sei se vai rolar. Que nem eu disse. A gente tá planejando ainda. É... Onde vai ter vários carros, assim... Vários youtubers. Com vários carros velhos. Carro tipo... Como se fosse pra guerra. Um carro de ataque zumbi. Vai ter faca, vai ter para-choque de ferro, vai ter... Bomba, lança-míssel. Os carros vão estar tudo equipados nessas... As ideias, cara. Tamo afundado aqui, família. Mas é isso. Assim que eu voltar da nossa viagem, eu vou colar no sítio do Ninja lá. Ó, vocês aí, família, também vão lá no canal do Ninja. Que ele tá postando os bagulho do bunker dele lá. E aí vocês vão ver a ideia boa que ele tá tendo lá, família. Fechou? E com nós aí, acompanha os dois canal aí. Oi? Mas e ainda não, como é que ele saiu? Caralho, ô, Pogazona. Você tá muito fora do rolê, mano. Você tá viajando, cara? O que que você tomou? Tomou chá de cogumelo, caralho? Comi nada. Você tá viajando? Eu tô falando do bunker dele, do nada. Você quer sair? Você tá loucão, ô, doidão? Dá pra comer e sair, né? Mas claro, porra. Mas depois que eu desenrolar aqui com a galera... Tá bom. Boa ideia, cara. Vamos cortar o cabelo primeiro ali. Depois não come se a sair. Também tô afimzão. A ideia é essa, família. Se der boa, vai dar boa. Se não der boa, não vai dar boa. Então, ó, deixa o like aí. Se inscreve nesse canal aí, que é quatro vídeos todo dia. Canal secundário também. É dois vídeos por dia. Então, família, nós estamos afundados de vídeos. Seis vídeos por dia. Então, imagina, nós estamos gravando toda a nossa rotina aí. Estamos se afundando. Fechou, minha família? Vem com nós aí. Agora vamos meter marcha aqui. Um mustangão. Deixa arder. Esse tipo de corte de cabelo você quer ou pouca sombra? Claro, né? Cortar aqui, aqui. E deixar assim, ó, né? E passar já no cabelo. Ah, não, né, mano? Tem que ser um corte diferenciado. Um corte de jogador, pô. Vamos chegar ali, você pede um corte que você quer ali. Aí você explica pro cara como é que você quer o corte ali. Beleza? Vá lá, vá lá. Fala aí, pouca sombra. Que corte você quer aí, mano? Ah, cortar aqui dos lados aqui. Passar já no meio, deixa assim. Não entendi. Cortar aqui na zero aqui. Explica direito na zero, cara. Isso tá tudo errado. Deixa pra ela fazer o corte decente aí. Degrade. É, fazendo degradê, mano. Tua explicação aí não ficou boa, não. Passar zero aqui. Não, e ele quer dizer que veio cortar o cabelo porque ele quer namorar com a minha sobrinha. Meu Deus. Vai namorar numa cintada. É, um cara desse tamanho. Ela não vai querer esse que é feio aí, ó. Meu Deus, você parece um índio. Cabelo de índio aí, ó. Meu Deus, olívio, ó. Ela vai ficar bonitão aí, pouca sombra. Milagre já não sei se vai fazer. É isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, família. Como é que vai ficar a cara do infelizinho. Deu boa, minha família? Já tiramos o cabelo aqui pra lavar, mano. O Vladimir vai ficar com esse jacho desse topete aqui, cara. Já quero logo é passar a mão. O bicho passa a gel, passa o jacho. Eu quero logo passar a mão aqui, família. E aí, curtiu um pouco a sombra? É claro, né? Eu também tô doidinho pra passar essa mão assim. Igual antes, antes, daí o editor bota a foto aí antes e depois. Ah, não. Aí você quer dar trabalho pro editor, vai pra merda, né? Ah, é, claro. O editor tá com o cérebro derretido essas horas, porra. Ah, deixa eu ler. Não, ele sabe como é que o cérebro do editor tá? Eu pegava o cabelo nosso, era tão lisinho. Sabe aquelas amoebas? Aquelas amoebas que você pega assim? É o cérebro do editor, cara. Aí você quer dar trabalho pro cara? Vamos, vambora. Não gosto de trabalho. Esportivo, esportivo. Bota o cinto, coca-rola. Senão você vai voar longe pela janela. Bom, família. Vamos ver o que vamos fazer hoje. Daqui a pouco vamos ajeitar pra viajar. Então temos que estudar as possibilidades de gravações hoje. O que a gente vai fazer pra ver vocês. Que o Mustangão já tá quase na reserva. Daí vou abandonar ele, né, família? Vou abandonar ele pra uns dias. Até na voltar. Poucação, vai ter que tomar conta lá, né, mano? Das coisas lá, né? É. Já sabe, né? É bom. É claro. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É nada. É nada. É nada. Tô chegando em casa aqui, família. E é o seguinte. Vou te realizar o sonho hoje, Pouca-Sombra. Eu vou deixar você chegar na minha sobrinha. Só que tem um porém. Você tem que saber chegar, mano. Não é, não vai falar merda. Não vai se achando que você... Entendeu? Eu vou deixar, vou te autorizar. Só que assim, mano, com uma condição. Qual? Você vai ter que conquistar ela. Ah, tu tá bom já conquistar? Não, relaxa, não abre a porta ainda. Não dá pra sair. Ele tá apertado. Ó, desce do Mustang. Não vai bater a porta lá. Desce do Mustang. Cuida pra não bater a porta. E me espera aqui na frente do carro. Pode abrir mais um pouquinho aí. Boa. Vou deixar, família. Mas ó, com uma condição. Vamos ver se ele vai saber chegar nela. Beleza? Ô, eu vou conversar com ela primeiro, tá? Pra ela poder entender. Deu boa, família. Cheguei, Pouca-Sombra. Cheguei. Fiquei aqui atrás. Fiquei aqui. Bora conversar com ela. Ô, Bianca. Oi. Dá um minutinho pra mim. Vai, velho, dá um minuto. Fala. Puxa, hein. Puxa aqui. Tirou o cabelo, tem mulher? Tá. Primeiro você fica aqui e você vem aqui. Ai, vou te ajudar, Pouca-Sombra. Vou te ajudar. Vem cá. Vem cá, Pouca-Sombra. Vem cá. Família, eu ganhei ontem de presente, né, mano? No meu aniversário esse mês. E eu ganhei esse presente aqui, ó. Vem aqui, Pouca-Sombra. Rapidão. Então, eu vou emprestar pro Pouca-Sombra pra ver se impressiona ela. Pouca-Sombra, vem cá. Só pra ver se ele vai dar certo. Vem cá, né, aqui. Vou mostrar pra vocês primeiramente o presente, né? Ó, eu ganhei essa corrente aqui, ó. É prata e vale uma fortuna. Ó, com uma frasezinha atrás, ó. Olha que da hora. Eu ganhei esse presente de aniversário. Que é o meu aniversário esse mês, ó. Então, eu vou começar a usar hoje. Mas, pra te ajudar, você vai falar que vai dar pra Bianca. Beleza? Vou deixar aqui. Vai lá, Pouca-Sombra. Capricha. Eu vou filmar tudo. Chame ela lá na frente do carro ali. Vai, vai, vai. E fala alto pra eu não poder escutar, seu povo. Chame ela lá. Bianca, vem aqui. O que foi? Eu gostei de tudo. Desde o primeiro dia, mas daí, como eu não solto ela ali, porque eu vi que você tava namorando, né? Daí, eu não solto ela ali. Daí, agora que você tá aqui, só que eu não... Deixa eu ver isso aqui. Tá levando pra eu também, porque eu não desenho isso. Sabe, vai. Fecha o olho. Por que fazer isso, só... Pai, seu bebezão. Não, não tá entendendo, Bianca. Daqui, daqui, daqui. Daqui, daqui. Bico de pato. Dá pra tu aqui, ó, sua trouxa. Me dá, eu vou ficar com o negócio. Feiosa. Bicho do mato. Ainda bem que você vai pra tua casa hoje, o bicho do mato. Pra fazer isso, pra fazer isso com o moleque bruxinha. Sobe pra dentro, vai. Eu acho que eu vou namorar com essa criança ali. Ui, credo, criança. Mas ele foi humilde, pelo menos, não foi um trouxa. Sabe o que você prefere? Você tem que pegar aqueles casqueirinhos de Juliette, todo tatuado, que usa droga. É que anda de Verona. É pão. É pão. Agora não quer descer, você não vai arrumar desse jeito. Parou, sua trouxa. Para aqui, vai embora. Pássaro aqui. Vai embora. Não leva mais você pra gravar, se fodeu. Vai. Para, sua trouxa. Menina trouxa. Você é uma trouxa fazer um bagulho desse. Você também, quase. Não precisava aceitar. Não precisava aceitar. Só que precisava ser um pouco mais de humildade. Quer que te dê um presente, sua trouxa. Você vai, vai pra cá. Vem pra cá, paga a sombra. Vem pra cá. Vem pra cá, não chora. Não chora. Vai cá de boa. Ai, pô, que a sombra. Avisei você, não avisei? Quando eu aviso, não adianta, cara. Você não me escuta. Nem queira pedir essas paradas de novo, que você vai levar na cara de novo, mano. Você não tem idade dessas coisas ainda. Eu não entendi. Eu ia dar o de melhor pena, mas aceitou. Merdeu. Fazer o quê, né? É, pô, que a sombra. Quem sabe um dia que você tiver uma Ferrari, né, mano? Ela não vai mudar de ideia. Uma mini moto dessa aqui, ó. Duvido que ela não mude de ideia. Né? Foda, né? E se eu levar você a andar de mini moto agora? Ah, eu decidi se eu andei na verdade. Não entendi. Fala mais alto. Entendi. Fala mais alto. O que você quer? Andar de mini moto. Daí já faz tudo. Como é que você falou pra ela que eu não entendi? Acho que teu roteiro foi ruim, mano. Você deve falar algo mais da hora. Você tem que ser mais descolado. Você já tem que... Ó, quer fazer um teste de novo? Você tem que chegar assim, ó. Ó, pegar por trás assim e já dá logo um beijão. Aí é diferente. Quer experimentar? Ah, não quero. Quer experimentar? Vamos lá, dá um beijo dela. Não vai, não vai. Só se você não ficar, não fazer bico. Vai lá. Vai lá, pega ela por trás assim, ó. Aqui, ó. Faz assim, ó. Pega a sombra. Ó, vem aqui que eu vou te beijar. E beija ela. Vai lá. Sem ela perceber. Vamos ver se ela... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver no que ela tá. Peraí, peraí. E aí, vem cá. Beleza? Pô, vamos gravar hoje. Mudei de ideia. Acho que eu quero que você vai gravar com ela. Só que não fica batendo na Pega a sombra. Peraí. Não, deixa ele ver. Vai sentar aqui. Vai sentar aqui. Tem tanto lugar no outro sofá. Peraí. O que tem, mano? Pra ele sentar. Ele quer vir sentar aqui. E aí, ó. Aqui eu tava pensando em fazer um desafio. Vocês em Minimoto. O que vocês acham? Olha lá. Meu Deus, Lô. Não achou que... Olha lá. Se pega. Meu Deus, família. Nossa Senhora. Bom, vamos meter marcha, família. Vou pegar a Minimoto. Vou levar a galera. Tem que fazer um monte de coisa hoje. Porque hoje a gente vai viajar. Eu vou resolver tudo, família. Então eu deixo o like. Se inscreve no canal. E acompanha nós aí. Fechou, minha família? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí